Boa salva de bombas para a Escola de Referências do M.I.B. Inácio, de forma especial, parabenizando o sertanejo da terra da Camilão Magalhães, já ficamos cercados pelos seus 172 anos de administração política. E a gente agradece, é pelo caminho da Escola de Referências do M.I.B. Inácio, e fala alguma coisa aí que eu vou botar no YouTube, fala alguma coisa aí do PIS, alguma coisa aí. E aí, gente, só pedindo aí a todos que possam agradecer o isolamento das laterais para facilitar o isolamento do distúrbio, é o que tem com o isolamento municipal e para fazer a transmissão. Mas você vai ficar na volta, vai correr a casa. É só discutir a passagem do livro da Escola, aqui na nossa local, tem acesso à placa César Magalhães. É por causa dos professores que tem várias, tipo, opções, né? Vem dos professores, médicos, advogados. Tudo passa pelos professores. É, é. Está verdade? Tá. Também lembrou de funcionar. Uma parte do edifício. Com a viagem da cidade de saúde, a condição que precisar. Tá.